Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Loares. Agora há pouco nós mostramos aqui, unidades de saúde em Goiânia estão lotadas de pacientes que estão em busca de atendimento, muitas com sintomas de gripe. Qual é a fotografia da gripe, da influenza, aqui em Goiás nesse momento, Flúvia? Bom, em relação a vírus influenza, a gente já identificou a circulação do H3N2 em vários municípios do estado. Muito provavelmente esse vírus vai se dispersar, como aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo e também na Bahia. As orientações de prevenção são as mesmas para a Covid, o uso de máscara, a gente se atentar muito a isso, a higienização das mãos. A vacina que tem disponível hoje para influenza, ela não contempla a nova cepa, não protege contra a nova cepa, não proteção alta, mas essa vacina protege sim contra outros vírus e pode dar uma proteção mínima. Então, quem não tomou, a gente orienta a receber essa vacina o mais rápido possível, quem não tomou a vacina contra a gripe. No estado de Goiás como um todo, a gente ainda não vê aumento de internação, Aloares. A gente tem monitorado as internações por doenças respiratórias e a gente não identificou internação, mas a gente identificou aumento de demanda nas unidades de pronto atendimento. Flúvia, isso quer dizer, já que para evitar a influenza, a gente busca os mesmos recursos da Covid-19, significa que a população relaxou de vez em relação à Covid também, né? É bem isso. A gripe é uma doença sazonal que a gente espera o aumento de casa a partir do outono. Houve uma antecipação e essa antecipação muito provavelmente porque durante o outono e inverno de 2021, as pessoas ainda estavam tomando todos os cuidados. E agora, no final do ano, acabaram relaxando um pouco mais e aí abriu as portas, infelizmente, para esse vírus se dispersar de forma mais rápida. Agora, existe uma região do estado em que vocês estão com aquela preocupação maior ou não? Olha, hoje a gente tem um surto identificado, investigado em Rio Verde, na região sudoeste. Como é um município onde você tem pessoas de outros municípios que trabalham ou que vão para essa cidade, há uma chance de dispersão mais rápida ali, naquela região. Como também a região do entorno do Distrito Federal nos preocupa e a região metropolitana, devido à densidade populacional. Agora, os cuidados, como eu falei, são os mesmos para a Covid. Que as pessoas se atentem para isso nessas festas agora, principalmente agora no Réveillon. Em alguns estados já se perceberam o aumento do número de casos de Covid já nos últimos dias aí. Não só, não é reflexo ainda do Natal, mas dias que antecederam o Natal. Aqui, vocês já estão trabalhando com essa possibilidade também de, depois dessas festas de final de ano, além da influência, a gente ter esse aumento no número de casos de Covid? É uma possibilidade, sim. A gente viu isso acontecendo de 2020 para 2021. Lembrando que a vacina tem como principal objetivo diminuir a internação e óbito, mas a transmissão pode continuar acontecendo. Por isso, a importância da utilização dos protocolos mesmo entre os vacinados. Falando em vacina, Flúvio, como é que vai ficar a vacinação agora para essas festas de final de ano? Vão manter as unidades abertas para vacina? Qual é a orientação do Estado para os municípios? Bom, o Estado emitiu uma nota, inclusive em reunião com o COSEMES, em reunião com vários gestores municipais, na última reunião de CIB, de intergestores bipartite, nós orientamos e recomendamos a todos os gestores que mantivessem salas de vacina, testagem funcionando nesse final de ano, principalmente antes do Natal e do Réveillon. Porque é uma forma que a gente tem de verificar quem está contaminado, de dar a possibilidade, quem está de férias e de folga, receber vacina, e outra orientação, independente de onde essa pessoa more, mesmo que ela não more naquele município onde ela está, que ela tenha a chance, o acesso a essa vacina. Essa foi a orientação repassada. Flúvia, os sintomas são muito parecidos, né? Só pelos sintomas dá para diferenciar gripe a influenza da Covid? Não dá. Os sintomas iniciais são muito parecidos, como você mesmo falou, Luaris. Gripe, Covid, até dengue pode ser confundida no início, né? Com aquela febre, aquela indisposição. Então, no caso da influenza, é mais comum a coriza, tosse, né? Aquele sintoma gripal mesmo, mas a Covid também pode trazer e ser confundida. Então, a orientação é principalmente, né? Para aqueles grupos de risco que a gente fica mais preocupado devido a chance de internação, que procure imediatamente, né? Se está apresentou sintomas, está com febre, indisposição, não passa, procure um posto de saúde, uma unidade para poder ter a conduta mais adequada. Agora, nós temos um problema sério, que é a automedicação no Brasil, né? Todo mundo, uma gripe, um resfriado, já corre logo, já todo mundo virou médico nessa época, né? Isso pode camuflar um caso de Covid, se a pessoa tentar tomar uma medicação aí, pensando que é só uma gripe, um resfriado? Pode camuflar os sintomas, mas não a circulação viral, porque não tem um remédio que vai diminuir a circulação viral se a pessoa estiver contaminada. Mas pode, né? Mascarar os sintomas. Por isso, a orientação, inclusive, para Covid é essa. Mesmo se você estiver assintomático, vai fazer uma reunião, vai participar de uma festa, teste. Vários municípios estão disponibilizando. Pelo menos você vai saber se o que você está tendo é Covid ou não. Caso de negativo, para Covid, o isolamento e os cuidados devem continuar, porque pode ser influência, inclusive. Uma última orientação para quem, então, pretende viajar, passar aí o Réveillon, junto com amigos e festas e tudo mais, Flúvia. Primeira orientação, tem que estar completamente vacinado. Segundo, teste antes de ir para essa reunião com familiares e com amigos. Vários municípios, como eu falei, estão disponibilizando o teste. E se tiver com sintomas ou tiver tido contato com alguém que é confirmado, é sintomático, que não vá para essa reunião. A gente vive um momento que as pessoas, apesar de acharem que a pandemia acabou, ela não acabou. E além do vírus da Covid, a gente ainda tem o vírus da gripe, circulando entre nós. Então, que os cuidados sejam mantidos. Dá preferência a locais abertos, bem arejados, pessoas completamente vacinadas e, se possível, também testar. É uma segurança a mais. Flúvia Mourinho, obrigado aqui pela participação. Boa tarde para você.